Esse é o Ancapso e nós vamos falar das queimadas no Amazonas, hein? Olha só que coisa, né? Por um lado, a gente vê notícias como essa daqui, de hoje, 20 do 9, né? Que as fumaças da queimada lá em Manaus, lá no Amazonas, estão encobrindo Manaus. Olha só o tamanho, como é que está a tragédia na cidade de Manaus. O ar está cheio de coisa, de poluição, de queimada na Amazônia, né? Tem aqui a informação de que em duas semanas a Amazônia tem mais de 4 mil focos de queimadas detectadas. É o segundo maior registrado em um mês esse ano. E os dados são só de 15 dias. Um número excepcional. E isso porque a gente vem já de aumento de queimadas nos outros meses desse ano, como o pessoal está dizendo aqui. E, no entanto, o Lula vai lá na ONU e fala que tem menos desmatamento na Amazônia. 48% menos desmatamento na Amazônia. Peraí, tem alguma coisa errada nessa história. Quem é que está falando a verdade? O digníssimo ladrão de nove dedos ou a realidade fática de Manaus, né? Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapto Subote. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é isso aí. O Lula, na maior cara de pau, sem passar óleo de peroba na cara nem nada, ele foi lá na ONU e ousou dizer que diminuiu as queimadas na Amazônia. O pior dessa história, sabe o que é? É que a mídia nacional toda vai passar pano para o molusco, porque é o papel principal, eles vivem para isso, vivem de passar pano para o corrupto, e a mídia internacional acaba copiando a mídia nacional. Ao invés de eles buscarem as informações diretamente aqui no Brasil, eles reproduzem as manchetes da mídia tradicional brasileira. Aí não aparecem essas coisas lá fora, porque a situação está muito grave lá na Amazonas. Aumentou em muito a queimada, né? Por outro lado, você vai ver aqui o Estadão falando que, olha só, o desmatamento. O que Lula disse? Que o desmatamento na Amazônia caiu 48% nos primeiros oito meses de 2023. Ele falou que é verdadeiro, os dados foram divulgados. Peraí, tem alguma coisa errada. Você vê aqui as fumaças em Manaus que estão atrapalhando, o pessoal lá está tossindo. Tem gente passando mal em Manaus por causa de tanta fumaça, de queimada na Amazônia. E o cara está dizendo que sim, que é verdadeiro, que caiu. O que está errado nessa história, né? E o que está errado nessa história é o que eu falo sempre para vocês. Essa pauta verde não tem nada a ver com ambientalismo, com preservação da Amazônia. É só política. É só para ajudar a facção mais socialista a ficar no poder. É só isso. Não tem nada além disso. Sabe qual é o problema aqui? É simples. São indicadores diferentes. Olha só. A gente está falando aqui de focos de incêndio. Está vendo? 4 mil focos de queimadas. O que é foco de queimada? Foco de queimada é quando você tem o satélite, passa lá em cima, ele registra aquela região com mais calor, então ele calcula o número de focos de queimada. Esses focos de queimada estão aumentando muito. O tempo todo está aumentando o foco de queimada agora no governo Lula. E o que o Lula usou aqui? Ele usou, olha só, o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o Deter-B, do Instituto do INPE. Esse aqui é um outro sistema. É o sistema em que o pessoal denuncia queimada. Então o pessoal aponta queimada no sistema lá do INPE, né? Então o que aconteceu foi isso, meu amigo. As queimadas estão tudo lá. Mas o pessoal não denuncia mais as queimadas para o INPE. Olha que coisa, né? Quem imaginaria que o pessoal da Zong lá na Amazônia... Ano passado, na época do Bolsonaro, alguém acendeu um cigarro em Manaus e já estavam denunciando queimada. Agora, meu amigo, pegou fogo na coisa toda. Ah, não vou denunciar, não vou botar no Deter-B, não. Porque, afinal, não tem problema e coisa e tal, né? E eu não duvido nada que seja... Esse Deter-B aqui, ó... Ninguém nem falava dele na época do Bolsonaro, no final das contas. Só falava de foco de incêndio. Repara como é que... Eles usam os indicadores conforme o interesse deles, né? E essa coisa toda de medição é totalmente inútil. Porque você tem indicadores diferentes que dão coisas diferentes. Qual que você vai confiar? É simples. Você vai pegar o que te interessa para a situação política. O político que está no poder é de direita, então eu vou pegar o indicador pior para criticar ele. O político que está no governo é de esquerda. Eu vou pegar um indicador diferente para ajudar ele. Para ele poder discursar na ONU, dizendo que está salvando a Amazônia. O resultado final, sabe o que é? Não mudou nada. É lógico que não mudou nada. O Lula é um idiota. O Lula não está nem aí para porra de clima nenhum. De agenda verde porra nenhuma para índia. Não está nem aí para nada. O que o Lula quer é viajar de avião com a Jange, é gastar dinheiro, é dar dinheiro para a galera dele, para o pessoal da boquinha dele. Não tem nada de agenda verde, ambientalismo, porra nenhuma. O pessoal simplesmente escolhe o indicador que vai usar. Aí é fácil, meu amigo, escolhendo o indicador, qualquer um faz o que quiser nessa história toda, porra. É foda isso. E o pior é isso, né? Cadê o Leonardo DiCaprio para reclamar aqui do excesso de fumaça? Cara, imagina isso daqui na época do Bolsonaro. Manaus debaixo de fumaça, de queimadas. Bolsonaro destruiu a Amazônia inteira porque Manaus está debaixo de fumaça. Imagina isso acontecendo na época do Bolsonaro. O Jornal Nacional hoje ia ser só essas imagens. Isso aqui é hoje, tá? Hoje, dia 20 de setembro. Ia ser só essas imagens aqui falando da tragédia em Manaus, que Bolsonaro matou as pessoas com fumaça de queimada e não sei o que lá. Cadê a Greta Thunberg? Cadê o Leonardo DiCaprio? Cadê o tal do Mark Ruffalo? O Mark Ruffalo estava elogiando o Lula, falando que ele reduziu o desmatamento. É lógico, vazaram pro cara os dados lá do tal do DTRB, que eles deram um jeito de macetear pra dar redução de desmatamento. No final das contas, não mudou nada, porque a esquerda não tá nem aí pra meio ambiente, não tá nem aí pra porcaria nenhuma. Eles só querem ganhar dinheiro, é tirar imposto da população, encher o rabo deles de dinheiro, passear de avião com a Janja e dar dinheiro pros amiguinhos todos, botar os amiguinhos todos em cargo. É isso. É isso que acontece. É o que eu falo pra vocês. Eu sou um amante do meio ambiente. Eu queria mesmo ter maneiras de preservar o meio ambiente e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte. Governo não consegue fazer isso. Tudo no governo vira porra de política. Então, no final das contas, não interessa nada se tá tendo desmatamento, não tá tendo desmatamento. Eles vão usar o indicador que achar interessante pra ajudar ou atrapalhar o governante e vão seguir com isso. Quem fica focado nesse negócio ou tá ganhando dinheiro com isso, ou o pessoal da Zong que tá ganhando dinheiro com essa porra, ou então é iludido, idiota útil que tá batendo tambor pra esse pessoal ganhar dinheiro de graça. Zero. A preocupação do Lula com a floresta mesmo, com a Amazônia de verdade, é zero. Só não é menos do que isso porque não tem preocupação negativa. Mas realmente ele não tá nem aí pra porra nenhuma. O que ele quer é dinheiro. Só tá aumentando impostos, quer aumentar o controle sobre você, quer te proibir de mais coisa, quer cobrar mais propina pra poder permitir qualquer coisa. É isso que é o governo Lula. E dá pra ver por quê. E qualquer governo que for, na verdade, vai ser isso. Vão usar os números mais favoráveis pro que interessar a eles, o número menos favoráveis pra fazer política. E é isso daí. Preocupação mesmo com o meio ambiente. Você pode ver esse pessoal lá, o cara lá, o Mané lá dos Estados Unidos, que falava que a Terra ia acabar em 12 anos. E aí já passou 20 anos e a Terra continua aqui do mesmo jeito. O idiota do Al Gore lá, que ficou nesse negócio em 2002, 2005, digo. Ele falou que ia acabar em 20 anos, em 12 anos ia acabar o planeta Terra, que é alagar a Flórida e não sei o que lá. E aí? Estamos aqui do mesmo jeito. Cara, esse pessoal só usa isso pra política. Se você está iludido com essa história de urgência, de mudança climática, de desmatamento e coisa e tal, ou você está ganhando dinheiro com isso, tem uma turma que ganha dinheiro com isso, ou você é um iludido que está batendo o tambor pra essa galera. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.